Então, seu primeiro fracasso é pensar que vai ganhar hoje E o segundo é acordar porque tu é um lixo Então, eu ataco o pesado no freestyle Meu verso vai ser simples, humilde e com capricho Aí, se você fosse avançado assim Mas você tem o mesmo apoio e é irritante Até porque teu rap é comum Tu só ganhou no carmo porque o Usbo tava lá em Garanhos O Usbo tava lá em Garanhos te falo uma coisa, irmão Que agora no rap eu deixo meu legado Então, você foi até pagar em Garanhos Ok, se tu é tão bom e na final perdeu seu amago Tu quer tá falando o que, irmão? Agora que eu chego nessa rima somente para constar Ele é muito clichê e muito previsível Vai dizer, tu é tão bom, então por que tu não tava lá? A mesma lição na situação Tu não é tão bom? Cadê? Tua cadeira no busão Aí, que mais que é bom? Tu tá sorrindo Enquanto eu tava batalhando, tu tava em casa dormindo Tava em casa dormindo? Não, deixa eu te falar uma coisa Porque na rima eu te elogio, não te critico Então, eu não tava em casa dormindo Foda-se, tu tava viajando, eu tava aqui em outro pico Na verdade, você é muito fraco, tá ultrapassado O teu verso é decorado e é preparado Não fica babando meu ovo, isso é batalha, tem que ter ataque Na verdade, se tu mosca, eu copo teu pescoço, faço fatale Você disse que faz um fatale, mas agora eu não te critico Como eu disse, e agora no rap eu chego e fico Então agora você é mané, mas eu não persisti diminuir Eu te ataco, mesmo sabendo falar do MC que tu é Você falou até em cadeira de busão Se o rap fosse prova, tu só ganhava ponto de participação Então, mas nunca era pontuado pelo mérito E agora eu mostro como cê vai pro cemitério Eu tenho meu critério, e não é ministério E eu mostro agora na rima, não amarelo, não é sabão Mas agora eu já corto a tua brisa, não é sabão amarelo Mas o rap cura ferida Esse MC é fraco, acho que ganha batalha só conversa Por isso que a tua mente tem retrocesso e não faz progresso Tu acabou de me atacar, essa é a situação No primeiro disco que não me atacava, isso é contradição Dá pra entender? A construção, isso é uma batalha Tem que ter trocação, senão tu vai dar falha Amanhã tem trombone, quarta-feira tem lá na convenção Batele de tema, essa é a tua convicção Não, agora cê fala em convicção, irmão E eu mostro uma coisa aqui nesse free Em nenhum momento eu não disse que não ia te atacar Eu disse que conseguia te atacar, mesmo sem te diminuir Você tá falando essa, até porque pistola e sem caô Todo tipo de ataque se transforma em opressor Até porque você não tem surpresa O ataque vai ser opressor, mesmo se for uma defesa Mesmo se for uma defesa, que agora eu te mostro Então, você falou até em opressor E nessa rima eu constro, e mostro que eu sou monstro Sua moto não liga, porque tá sem compressor Eu não tô falando de moto, eu falo de ataque Você não é cria, você tá esperando a resposta Acabou tua bateria E aí, dá pra entender que o teu rap é comum E hoje com a tua pele eu vou fazer o meu toque de holodô Você falou até em bateria, hoje eu causo o teu fim Minha bateria não acaba, porque o rap moura em mim Então, agora eu faço isso aqui, é referência aí Você não bate de frente, essa é a concepção O rap no mouro é em você, porque até então no freestyle eu sou cruel Você toca ali no teu rap é pai, hoje tem duração Aí, já vai entender o quanto eu sou avançado Vai pro terceiro pra eu mostrar que na rima tu não tem legado Caralho! Então, então, então Islan, tu é fraco? Não dá pra entender, não é difícil rimar com você Até porque a minha função foi descer E hoje no freestyle tu vai desaparecer Nessa métrica avançada tu tá de palhaçada Acha que é bom, mas tu não representa na métrica No freestyle nem quando manda teu sonho No momento eu disse que era difícil, batalha comigo Agora eu deixei o meu legado, em nenhum momento eu disse isso Porque a dificuldade é que nem o amor e ódio Andam um lado a lado, igual a facilidade e inutilidade E eu mostro agora que o rap é de verdade Você falou até em duração, mas o teu rap nunca teve uma durabilidade Pode entender porque eu não sou pila Você viu surpresa, até porque o meu freestyle é natural A minha força era divina, ela vem da natureza Você disse que ela vem da natureza Mas agora nesse rap eu chego pra gostar Ela vem da natureza, eu tenho energia Depois da batalha, você só lá Você fala de só lá, mas nem lá nem cá tu vai me ganhar Até porque meu mano na verdade Teu pistola é paia, não é novinha, mas teu pistola é gaia Você falou até em gaia, deixa eu te falar uma coisa Porque nesse rap eu vou te falar Então agora que eu chego na rima somente para somar Aê, você falou até em gaia Por isso na rima que eu não me acanho Ei, você é o titã e eu sou o Deus Pra mostrar que documento não é tamanho Você não é o titã, até porque hoje eu sou Deus Você não nasceu pra ser perseu E não percebeu que meu pincel é ilusório Titã, bate o bugatório Você falou até em perseu, deixa eu te falar Porque irmão, agora na rima Que eu chego nesse improvisado E hoje eu ataco o mano vinição E o teu final da batalha vai ser que nem crônios No fosso do tártaro